Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Rita, Vitor, como vão? Tudo em ordem com vocês? Estava colocando aqui, pelo menos para ficar fixo o assunto, por isso que vocês entraram, estava bagunçada a imagem. Obrigado, Vitor. Esperar o Instagram avisá-los, avisar as pessoas aí que iniciou a live. Hoje não tenho nenhum convidado para estar dividindo esse espaço aqui comigo. Hoje eu vou conversar diretamente com vocês, então espero que tenha bastante participações, bastante questionamentos. Eu acho que sempre que vocês participam, fica mais dinâmica a nossa conversa aqui. Eu vou tentar aos pouquinhos, fazendo algumas paradas para conseguir ler os comentários, responder algumas questões que possam surgir, tá? E daí a gente vai conversando, vai trazendo essa dinâmica para a live. Estou vendo o pessoal aqui que já está entrando, Lilian, CC Varela, Valdinei, Tibério Gil, Juju. Ô Tibério, tudo bem? Pessoal que está aí online, obrigado já de ter entrado na live. Esperar mais um minutinho aí, só para outras pessoas já entrarem, eu já começo a nossa live. Cláudia Pariso, tudo bem Cláudia? Bruno, Rafael Venâncio. Cláudia, que a gente fez uma live super bacana, vamos ver se a gente consegue uma agenda para fazer uma outra live. O Vitor também que entrou aí, estamos tentando programar um dia e um horário para a gente conseguir conversar. Fala Rafa, tudo bem? Rafael, parceiro aí do tênis Tibério, chefe espetacular, né? Adoro as comidas aí do Tibério. Muito bom te ver também, boa noite Rita. Também muito bom rever vocês por aqui. Bom, vamos lá, já deu três minutos aí e para que as pessoas que entraram não fiquem esperando muito tempo também. Eu já vou começar a nossa conversa. Bom, o assunto de hoje que eu vou trazer para vocês, eu acho que é um assunto bem interessante. São questões, um questionamento que é recorrente, principalmente das pessoas que estão iniciando na vida da ergonomia, ou a trabalhar como consultor em ergonomia. Então, um dos principais produtos que a gente tem como venda é a análise ergonômica do trabalho. Então, a gente conseguir quantificar esse principal produto nosso, que vem do nosso serviço, realmente não é uma tarefa fácil. Isso porque até a maioria dos profissionais que trabalham com ergonomia vem da área da saúde. E a gente não tem muita formação, muita matéria na nossa formação básica dessa questão da precificação do nosso serviço. Por mais aí que o fisioterapeuta também trabalhe com a prestação de serviço no atendimento clínico, mas mesmo assim ainda a gente tem muitas dificuldades para formar o preço, para estabelecer o preço e ao mesmo tempo ser competitivo no mercado e que a gente consiga também ter o valor adequado para o conhecimento que você adquiriu e está sendo necessário você implantar ali naquela prestação de serviço. Então, devido a essas dúvidas frequentes, que eu trouxe esse tema para vocês, que é a precificação da análise ergonômica do trabalho. Então, o objetivo dessa live, no final dessa live, é que as pessoas que estejam acompanhando tenham a capacidade de determinar quais são os fatores, quais são as questões, quais são os itens que vocês devem levar em consideração na hora de formatar, de fazer o preço da análise ergonômica do trabalho. Então, o foco hoje aqui não é uma maneira de você precificar como empresa, mas sim precificar como profissional autônomo, como profissional liberal. Ah, por que eu estou fazendo esse apontamento? Porque as empresas que vão precisar fazer a precificação da análise ergonômica do trabalho, ela vai ter outras questões, outras despesas que ela tem que levar em consideração que o profissional autônomo não tem. Então, quando você tem empresa ou quando você é um profissional autônomo, você tem despesas diferentes. Então, hoje eu vou abordar mais numa questão... Uma maneira mais tangível, né? Então, quando a pessoa vai comprar um produto, ela consegue pegar aquele produto, ela consegue perceber logo a qualidade naquele produto, ela consegue sentir, de repente, né? Estamos falando de um tecido ou de um brinquedo de criança. Você consegue perceber logo de cara quais são as questões que agregam, que geram maior valor, né? Principalmente em questão da qualidade daquele produto. Agora, quando a gente fala em questão de serviços, ele tem uma... É mais intangível a questão da qualificação, a percepção da qualidade do produto ou do serviço, né? A pessoa só vai conseguir perceber a qualidade através ou de uma indicação, através de uma recomendação, que são pessoas que já compraram o seu serviço e te indicaram, ou após o serviço ser concluído. Então, isso causa um problema quando você vai fazer a venda de um serviço que ou a pessoa já tem que ter uma referência, ou ela vai comprar o seu serviço de acordo somente com o que você está relatando o que você vai entregar. Então, essa intangibilidade é uma questão que diferencia bastante a questão de um produto para a questão do serviço, tá? Uma outra questão também é que o serviço, ele não pode ser armazenado, né? Então, o consumo dele é imediato. Então, quando uma pessoa compra alguns produtos, ela pode ir vendo esse produto ser armazenado, né? Se ela não consome esse produto. Já o serviço, não. Ele é comprado, utilizado e ele encerra ali, né? Acabou a prestação de serviço, acabou o produto. Na verdade, na questão da análise ergonômica, após a conclusão do serviço, é que vai gerar um produto que, na verdade, é o documento da análise ergonômica do trabalho. E daí, é esse produto que você está concluindo, que você formatou, que você fez, é que pode gerar aí o valor, né? O que ele identifique um valor na sua prestação de serviço, tá? Como são serviços, existem bastante variabilidade nessa prestação de serviço. Então, por mais que tenha um nome que é a análise ergonômica do trabalho, mas como não existe um modelo específico da análise ergonômica do trabalho, cada profissional tem a sua maneira de formatar esse trabalho, você tem uma variabilidade. Então, é difícil, às vezes, para o profissional que está comprando esse serviço, se ele já não entende muito sobre o que é ergonomia, quanto mais comparar, de repente, dois trabalhos. Eu já tive experiências onde empresas grandes fazem pilotos dentro de alguns departamentos de pegar 10 análises e passar por uma empresa e outro departamento faz mais 10 análises e passa por uma outra empresa. Aí, vai ver a questão da qualidade comparada os dois documentos que foram entregues, tá? Então, em algumas situações, eu já passei por essa situação. Mas, enfim, existem muita variabilidade numa prestação de serviço, que vai depender muito de quem está prestando esse serviço, né? Então, de início, essa variabilidade de quem está prestando o serviço vai depender muito do know-how que essa pessoa tem. Então, quanto mais tempo a pessoa já está no mercado, quanto mais análises ela já fez, quanto melhor foi a sua formação, isso vai gerando mais confiança com que a empresa consiga comprar esse produto e no serviço, que, na verdade, ao ser prestado o serviço, vai acabar, mas no produto final, que é o documento, ela tem a maior garantia que valeu a pena pagar aquele valor para ela, tá? Mas, bem, aí entra muito numa questão que eu vou abordar um pouco mais à frente, que é o entendimento que a empresa tem no valor e não no preço do documento que você está entregando para ela, tá? Então, é muito importante que ela veja valor no trabalho e que você consiga demonstrar o valor que a gente vai conversar um pouquinho para frente também. Às vezes, a empresa pede um produto enxuto, mas na hora da entrega querem algo muito mais complexo. Exatamente isso, Vitor. Quando a gente vai conversar, as empresas só falam assim, ah, não, eu quero um levantamento simples aí. E a hora que você, uma, quer dizer, muitas vezes você não consegue, o trabalho ele não é simples, principalmente o de uma análise ergonômica do trabalho. Só que a empresa, ela solicita alguma coisa pensando em algo simples e você não avalia direito qual vai ser o seu trabalho, aí gera um problema muito maior. Eu já tive essa situação, Vitor, em clientes meus que pediram para mim, olha, principalmente na questão do E-Social lá, ele falou, Carlos, mas faz alguma coisa mais simples, assim fica mais barato para fazer. Pô, não dá para entregar algo mais simples, porque a hora que você está analisando o trabalho, você não vai fechar o olho e falar assim, ah, não, não vou analisar aquilo ou não vou analisar isso. Você tem que analisar o trabalho como um todo. Então, na análise ergonômica, não tem como você fazer o serviço pela metade e cobrar metade do trabalho também. Então, é bem interessante isso daí. o que elas pedem e o que você vai entregar. Tá, então vamos lá. Serviços, então, é diferente da questão de produtos, porque você não tem aquilo na sua, quem vai comprar não tem o serviço na mão. O serviço vai ser resultante, ou o documento que você vai entregar, que vai ser análise ergonômica, ali que ele vai conseguir enxergar um pouco do valor, se aquilo vai trazer transformação ou não para a empresa. por isso que o seu documento, a sua análise ergonômica, ela tem que ser muito bem escrita, muito bem com as recomendações, com os apontamentos, muito bem descritos, muito bem embasados, porque é lá que vai estar gerando o valor após a prestação de serviço. Vamos lá, primeira questão, qual é o trabalho a ser realizado? A gente está falando aqui que é da análise ergonômica do trabalho. Essa análise ergonômica do trabalho é a que é solicitada na NR17, seguindo os padrões lá do Guerran, onde você tem que partir de uma demanda, onde você tem que avaliar, enfim, todos os passos da análise ergonômica do trabalho. Quando a gente, normalmente, uma empresa pede para fazer a análise ergonômica do trabalho de toda a empresa, na verdade, acaba não sendo realizado essa análise ergonômica conforme a NR17 solicita. As pessoas simplesmente reduzem essa análise ergonômica e fica, hoje eu estou falando, fica como se fosse uma análise preliminar dos fatores de riscos ergonômicos, porque é só mais um apontamento de uma qualificação dos fatores de riscos e não vai realmente entender o trabalho, não é através de uma demanda de trabalho. Então, aqui eu vou tentar abordar essas duas situações, até porque com a mudança já da NR1 e o texto já aprovado da NR17, mas sem ainda ter a divulgação ou a validação lá da NR17, eu vou falar somente, já vou aproveitar e falar sobre a ET e análise preliminar de risco ergonômico também, como vai ser precificado isso. Então, tem outros trabalhos também, por exemplo, tem a análise ergonômica do trabalho para perícia técnica, então é um outro trabalho que daí a gente vai quantificar ou precificar ele de uma outra maneira. Independente do tipo de trabalho, o que eu vou passar para vocês aqui, eu acho que é uma maneira que dá para ser abordada em vários desses trabalhos, tá? E vou explicar um pouquinho mais o porquê disso. Como que é realizada, primeira coisa, como que é realizada a análise ergonômica do trabalho? Ela é realizada por posto de trabalho, por função, por setor, por atividade, como que vocês abordam, como que vocês determinam como que vai ser realizada a análise ergonômica do trabalho ou análise preliminar de riscos, tá? Eu, na minha prática, eu tenho a seguinte postura, eu normalmente avalio por atividade, em algumas situações por função ou em algumas situações por setor. mas a grande maioria é por atividade, tá? Então, eu determino lá qual que é o setor da empresa, quais são as funções que tem nesse setor e quais são as atividades que essas funções determinam. Isso aí, Fla Aragão, colocou aí, por atividade, exatamente, tá? Então, a grande maioria vai ser por atividade. Por quê? Ah, uma mesma função pode ter atividades diferentes, mesmo dentro de um mesmo setor, tá? Ah, em algumas situações, como que você vai poder avaliar o setor? Por exemplo, não atividade dos mecânicos, mas, por exemplo, um setor de mecânica. Ah, você pode avaliar quais são as máquinas que estão ali dentro, quais são o layout desse setor, você pode avaliar o setor, mas você não está avaliando as atividades que estão sendo realizadas ali, tá? Se você for analisar o cargo, a função de mecânico, por exemplo, ou de soldador, você tem que ver qual é a atividade que ele está realizando. O mecânico, ele pode realizar várias atividades, tá? Então, deixando bem claro isso daí, eu utilizo a avaliação ou a precificação por atividade em algumas situações por função ou em algumas situações por setor, tá? E daí eu falo assim, ah, por que que é necessário a gente entender como que eu vou avaliar? Porque assim, todas as atividades têm a mesma dificuldade em ser analisada? Vocês acham que uma atividade que é um trabalho repetitivo onde ciclos são curtos, onde em talvez 40, 50 minutos até uma hora de observação naquele posto de trabalho, você consegue pegar uma grande variabilidade, você consegue pegar muito do que está sendo realizado naquele posto de trabalho, tá? Então, durante uma hora observando um ciclo muito repetitivo, você consegue ter muita noção do que está ocorrendo ali, tá? em conversa com o funcionário, claro, no método adequado. Então, o tempo necessário para você fazer uma análise de uma atividade que ela é simples, ela é menor. Agora, se a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, de uma de um posto ou de uma atividade de uma enfermeira, tá? Onde o ciclo, não existe um ciclo de trabalhos, existem várias atividades que ela vai fazendo no decorrer do dia. Então, elas são atividades acíclicas, não são fechadinhas. Então, você vai ter que ficar mais tempo observando esse trabalho para você conseguir entender, compreender todo o trabalho que ela está realizando. Isso daí vai necessitar mais tempo de observação, provavelmente também mais tempo na geração do documento, tá? Então, quando a gente tem a primeira questão a ser levantada, né? Como que você vai fazer a avaliação? Que aqui eu recomendo mais fazer por atividade. Ah, aí você vai classificar qual que é a dificuldade em realizar aquela avaliação daquela atividade. Então, você pode criar itens, né? Onde você vai relacionar, olha, atividade X, onde, por exemplo, lá é alta repetição, tem pouca variabilidade, eu consigo observar em 40 minutos, eu consigo avaliar bem aquela atividade que está sendo realizada, tá? E você vai determinar quanto tempo você vai demorar para fazer aquela avaliação. de acordo com a sua expertise, de acordo com o método que você está utilizando, quanto tempo você vai levar para avaliar uma situação simples. Aí você pode colocar ali no intermediário uma situação moderada, onde você tem os ciclos mais longos, mas ainda a atividade é mais focada. Por exemplo, numa questão de solda, né? O soldador está sempre fazendo a solda, só que existe uma pequena variação entre os produtos e posturas que ele vai ficar aí no decorrer talvez de uma hora, duas horas, talvez você consiga avaliar todo esse posto de trabalho. E depois você tem uma situação que é mais complexa. Então, há atividades que vão gerar mais dificuldade, vai gerar, vai necessitar de mais tempo de observação para você conseguir analisar toda essa situação. Então, aí a gente já começa a partir para qual é a característica mais evidente que você vai conseguir precificar o seu trabalho, que é o tempo. Então, assim, quanto tempo você demora para avaliar uma atividade de baixa complexidade, de média complexidade ou de alta complexidade. Lembrando que o tempo que você vai levar para fazer uma análise ergonômica, ele vai ser dividido entre o tempo de observação em loco e depois você tem o tempo também da construção do seu relatório. Normalmente, eu costumo levar às vezes 50% e 50% do tempo, porque observações mais complexas vai exigir um relatório também mais complexo. A variação provavelmente seja maior. Então, quais são as ferramentas que você vai utilizar? Quanto tempo você vai ter que ter para fazer toda essa avaliação? Deixa eu só ver o comentário aqui. E tem também as atividades com ciclos enormes, com mais de 90 minutos para concluir, mas que se repete ao longo da jornada, como montagens de veículos pesados, por exemplo. Exatamente ser varela. Exatamente. Então, imagina só, para você conseguir pegar todas as atividades de um ciclo de 90 minutos, claro que você pode conversar com o funcionário e focar o seu olhar aonde o funcionário já te indicou que pode ter algum problema. Mas, mesmo assim, você não vai poder ignorar todas as outras fases. Então, você vai ter que ficar ali um tempo maior para observar todo esse trabalho. Então, vamos lá. A gente viu aí a questão de você conseguir quantificar e classificar de acordo com pesos, de acordo com alguns itens, quanto tempo você vai demorar para avaliar cada situação de trabalho, cada atividade diferente. quando você vai passar um orçamento, é muito importante que você faça também uma visita técnica. O que é essa visita técnica? Para você saber qual é o trabalho que você vai ter na realidade. Lembra lá no começo, o Vitor, ele falou assim, às vezes a empresa te pede algo simples e a hora que você vai entregar, pede algo mais complexo. Ah, não, mas o que eu imaginei não era isso. Então, você tem que ir até a empresa e conhecer quais são as atividades que você vai ter que avaliar. De repente, um setor, ele tem o mesmo nome, só que ele tem atividades com pesos, que eu coloquei para vocês, completamente diferentes. Então, às vezes, você tem uma linha de produção no mesmo setor, onde três ou quatro atividades você vai estabelecer como peso um e no mesmo setor você vai ter uma outra atividade onde você vai colocar um peso três. Um peso três que vai corresponder ao número de horas que você vai ter que utilizar para fazer aquela avaliação. Então, olha o quanto que é importante você fazer a visita no local. Para você não ter surpresas depois que você passa o orçamento e chega lá no local e saber, putz, isso daqui eu vou ter muito mais trabalho do que eu imaginei pelo que a pessoa estava falando. Então, a proposta, o orçamento de análise ergonômica do trabalho não se passa sem você ter uma visita técnica. Ah, Carlos, mas a empresa é em outra cidade. Se a empresa é em outra cidade, então você vai ter que educar quem tem, vamos falar assim, é muito distante, a empresa não quer pagar o seu deslocamento para passar o orçamento e tudo mais, tá? Então vamos tratar um pouquinho dessa situação. Você vai ter que educar quem vai te passar as informações. Então você pode fazer de repente um informativo ou até um vídeo explicando para ele, olha, o que é uma atividade de peso 1, o que é uma atividade de peso 2, o que é uma atividade de peso 3, e daí ele vai colocar para você quais são os setores que ele identificou que é a atividade de peso 1, qual que é a atividade de peso 2 e qual é a atividade de peso 3. Quando você passar a proposta e de repente ele começar, ah não, eu gostei mais do valor, agora eu aceito uma visita técnica e tal, eu até pago o seu deslocamento de vir para cá, aí você vai entender o que ele classificou e você vai fazer essa comparação. Aí você vai identificar, olha, o que você colocou como peso 1 aqui está adequado ou não está adequado, essa atividade aqui ela vai ter que vir para o peso 2, mas a mudança de preço talvez, a mudança da proposta final talvez não seja tão significativa, porque você já educou ele de como fazer o levantamento que você vai utilizar para precificar, tá? Mas o que fazer se a visita técnica não for possível? Eu acho, ô Flaragão, eu acho que eu acabei de responder isso para você, eu acabei entrando no assunto e não via, mas às vezes não é possível dar tanta informação por ser um processo de licitação. E aí, o processo de licitação, como que você consegue passar o orçamento no processo de licitação? Você sabe que a maioria das empresas que compra por licitação ela compra por preço, ela não compra por qualidade, ela só quer o preço e daí a pessoa que somente quer o preço ela vai ter, ela não vai conseguir qualidade nesse produto. eu já tentei trabalhar com um processo de licitação e eu perdia sempre, acabei desistindo, porque a maneira que eu faço a minha precificação é dessa maneira que eu estou passando para vocês. Então, eu não consigo concorrer na licitação com empresas que não foram no local, que não sabem o que vai ser de trabalho, não reconhecem o trabalho que está sendo contratado e no fim chega lá no ambiente de trabalho tem o dobro de trabalho que era para ser feito. Então, assim, pode ser que tenham empresas que consigam fazer bem a precificação para a licitação, eu não vou conseguir informar para você aqui sobre isso porque eu não tenho experiência em relação a isso. A minha experiência quando eu fui tentar eu nunca consegui ganhar uma licitação por vários motivos, mas o motivo principal era que sempre batia na questão de preço, preço, preço. Então, quando eu comecei a falar a questão de você tem que fazer com que a empresa enxergue valor no seu trabalho, aí já começa na visita técnica porque é um momento onde você vai ter o contato com o profissional que vai contratar o seu trabalho e você vai conseguir demonstrar para ele o seu conhecimento técnico a sua formação a sua experiência no que você vai auxiliá-los como o que ele pode esperar de transformação que você vai indicar tá? Então, nesse contato você vai conseguir vender o valor e não o preço da sua prestação de serviço. Na licitação você não consegue ter isso. Na licitação é simplesmente você vai passar um preço e ganha o menor preço. eu não trabalho com isso mas respeito quem trabalha e quem consegue fazer dessa maneira. Tá legal? Vamos lá, voltando. Ah, uma outra questão também que é interessante falar é que tem a questão do GHE. Ah, então utilizar a empresa quer que você passe a proposta pelo GHE que é o grupo homogêneo de disposição muito utilizado nas questões de SST. tá? Eu não vou entrar a fundo nesse assunto aqui porque não é foco hoje da live. Mas não dá para você utilizar o mesmo grupo homogêneo de disposição de SST para você fazer o levantamento de análise ergonômica. Como a gente já deixou claro lá no início a análise tem que ser feita por atividade. Você pode até ter 10, 12, 15 pessoas fazendo a mesma atividade. atividade. Ah, são atividades iguais, são atividades em uma linha de produção que são postos idênticos. Aí você pode até criar um grupo de disposição ergonômico para aquelas 10 pessoas. Não é necessário você cobrar para cada posto de trabalho. Mas é você que tem que fazer na visita técnica, você que tem que entender que dá para fazer uma única análise naqueles 10 postos e daí sim determinar. Agora, se você não foi na visita técnica e a pessoa te passa ah não, me passa o orçamento pelo GHE. Sai fora dessa. Não dá para levar em consideração esse tipo de análise. Deixa eu ver aqui quando a empresa coloca muitas dificuldades para você consiga precificar o melhor é sair e ir por lá fora. Eu também acho já demonstra que ela não está tendo vontade em ter algo de produto de qualidade. Ela não está esperando qualidade na sua prestação de serviço. Ela está esperando preço e daí quem está querendo fazer um trabalho que gere qualidade que tenha resultados sempre vai sair perdendo. Continuando aqui. Então a necessidade de visita técnica eu fiz um roteirinho aqui para não me perder muito. Então a necessidade de visita técnica para levantar a demanda de trabalho. A questão da percepção do valor aí é nessa visita técnica que você vai conseguir demonstrar o valor do seu trabalho por que você é diferente o por que de repente o preço que você vai passar daquele trabalho ele pode estar dentro do mercado ou ele pode estar acima do mercado. Lembrando bem o valor o seu preço ele pode estar um pouco acima do mercado se você como profissional tiver um valor da sua capacitação acima do mercado também. Não tem problema nenhum. Tem ótimos profissionais que cobram três vezes o valor. Um médico tem médico que cobra 150 reais a consulta e tem médico que cobra 1500 reais a consulta. Ambos são médicos os dois podem ser ortopedistas mas qual que é a diferença entre um que está cobrando 1500 e outro que está cobrando 150 será que eles têm uma capacidade diferente para entregar isso e quem está indo no médico que cobra 1500 reais será que ele enxerga valor nesse profissional e por isso que ele está pagando esses 1500 reais então é isso a questão não é o quanto está caro ou barato se você está dentro do mercado é o quanto que você conseguiu passar ou gerar de valor para quem está comprando o seu produto mas claro que a gente tem que ter uma noção de preço para poder passar então vamos continuar então quando eu falei lá para você criar padrões de pesos e analisar a atividade então vou falar que o peso 1 seria uma atividade super simples e você vai demorar duas horas para avaliar então uma hora de observação e duas horas e mais uma hora para você fazer o relatório já na de peso 2 você levaria 4 horas para analisar sendo de repente duas horas de observação e mais duas horas para você fazer o seu documento tá então lembra só os pesos vão estar relacionados com o tempo com as horas que você vai precisar para fazer a essa avaliação tá ficou claro até aí deixa eu ler o restante aqui que estão colocando GHE a Danila Santos colocou GHE é complicado porque valeu a minha exportividade e não por função exatamente a Camila colocou aqui GHE tem muitas variáveis exatamente a Físio Vanessa Costa em um setor administrativo um dos trabalhadores desse setor fazem atividades bem parecidas o orçamento ficaria um posto de trabalho exemplo setor de compras compras DP e assistente administrativos boa Vanessa setor administrativo normalmente as pessoas visualizam somente o espaço físico então o que é cadeira o que é a mesa qual é a iluminação se tem ruído enfim isso num setor por exemplo num setor de departamento pessoal RH ou compras tá é um é único aí até daria pra fazer lá a questão de você avalia uma situação se todos os móveis são adequados o restante você não precisa avaliar um a um mas quando a gente entra nos riscos organizacionais nos riscos psicossociais quando você entra numa avaliação real da atividade dentro do RH por exemplo você vai ter o profissional que vai fazer o recrutamento você vai ter o pessoal que vai fazer a parte de desenvolvimento e treinamento das pessoas você vai ter uma outra pessoa que faz a folha de pagamento você vai ter e todos esses de repente estão como assistente de RH eles têm a mesma função eles estão dentro do mesmo setor têm a mesma função só que as atividades administrativas deles eles são diferentes então dependendo da profundidade quando a gente está falando aqui de análise ergonômica do trabalho o ideal é você fazer uma para cada para cada atividade diferente nessas situações claro se você tem dentro do apartamento pessoal três pessoas que fazem um recrutamento opa aí eu consigo de repente fazer uma avaliação mas dentro dessa avaliação você sabe que você vai ter que conversar pelo menos com três pessoas então assim uma atividade que uma pessoa exerce é uma situação você vai ter que conversar apenas com essa pessoa se é uma atividade que é exercida por três quatro cinco dez pessoas entenda que cada uma pode ter uma percepção diferente de uma mesma atividade então você vai ter que conversar com mais pessoas então você vai levar mais tempo também para realizar essa atividade tá então mesmo que uma você vai precificar uma única atividade e que essa atividade ela é realizada por mais pessoas entenda que o tempo que você vai ter que ter para avaliar isso para conversar com as demais pessoas para ver se a percepção dessa atividade é igual entre todas essas pessoas vai levar mais tempo também para você fazer a avaliação respondido acho que foi a Físio Vanessa respondido Vanessa então vamos lá a partir do momento que você quantificou você determinou quais são os pesos e você classificou cada peso em determinadas horas que você vai trabalhar mas fala assim bom beleza agora eu sei que uma avaliação eu vou levar duas horas a outra a outra é mais complexa eu vou levar três a outra é mais complexa eu vou levar oito horas quatro oito horas para você avaliar ok e aí quanto que você vai cobrar por hora trabalhada né aí que é a questão então quando a gente chega numa situação onde eu dividi a análise ergonômica quantifiquei e verifiquei quantas horas eu vou quantas horas vai ser necessário para eu realizar aquele trabalho eu tenho que saber quanto que eu vou cobrar por hora aí eu vou começar a fazer a composição do 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 meu valor tá e aí como que eu sei quanto que eu posso cobrar por hora eu vi aqui mais um comentário muitas empresas classificam como cargos administrativos técnicos de produção para informar no e-social é essa questão de informar no e-social é também era ficou bem confusa em relação a como você vai avaliar né porque a o e-social era informado por função por cargo e não por atividade então gerou um belo de um problema aí tá mas enfim não vou abordar hoje isso mas se voltar o e-social e provavelmente vai voltar né vai ser necessário informar a gente tem que avaliar bem como você vai fazer as avaliações então voltando lá então quanto cobrar por hora tá aí eu vou fazer eu busquei referência eu sou fisioterapeuta então busquei referência nos honorários do fisioterapeuta tá então quando a gente vai lá na tabela de referência na tabela de referência nacional de procedimentos fisioterapêuticos tá que o cofito divulga tá lá ele tem no capítulo 18 no capítulo 18 que ela consultoria e assessoria em fisioterapia do trabalho ele tem dois itens lá que descreve como você pode cobrar isso então um é um item chama análise e qualificação das demandas observadas através de estudos ergonômicos aplicados tá e o segundo item é elaboração de relatório de análise ergonômica por hora técnica ambos são por hora técnica e daí esses dois nesses dois itens quais são os valores que eles sugerem como referência para você cobrar tá no primeiro que é análise e qualificação das demandas observadas ele sugere o valor de 138 reais e 60 centavos por hora técnica no outro item que é a elaboração de relatório de análise ergonômica por hora técnica ele sugere o valor de 157 e 50 reais por hora técnica então vamos lá se você tem o número de horas que você vai precisar realizar de acordo com a dificuldade que você tem para fazer aquela análise e você tem um valor que é referência dada pelo cofito que é o nosso conselho de quanto você tem que cobrar por hora para duas atividades que estão relacionadas a elaboração e análise e qualificação das questões ergonômicas agora é só juntar essas duas informações se a gente pegar essas duas tabelas esses dois itens 138 157 eu vou lidar aqui com metade desse valor 140 reais para ficar mais fácil 140 reais a hora então ele pega o seguinte uma atividade mais simples eu vou levar duas horas para fazer aquela análise então duas horas vezes 140 seriam 280 reais que você tem que cobrar para fazer uma avaliação simples aí você fala assim ah mas eu que nem ia falar mas eu passei eu passei o valor sem analisar a minha demanda eu não fui fazer a visita técnica e daí você passou achando que era uma avaliação simples e chega lá e é uma avaliação complexa aí em vez de demorar duas horas você vai levar oito horas para fazer isso então quer dizer em vez de você que você cobrou 280 reais e ainda não é 280 reais esse daí é um início é um valor inicial mas ah você cobrou 280 porque era 140 reais por por avaliação deixa eu fazer a conta aqui 280 só que você vai levar oito horas para fazer na verdade saiu 35 reais a sua hora então quer dizer bem abaixo do que determina o o conselho de fisioterapia o cofito tá que é lá uma média de 140 reais ela falou Carlos mas cobrar 280 reais para fazer uma análise ergonômica do trabalho simples ainda calma que ainda não é esse o valor final por isso que muitas empresas elas vão atrás dos profissionais que não sabem precificar o seu trabalho e daí cobra uma análise ergonômica do trabalho falando ah vou cobrar 150 reais e daí você chega lá e é complicado para você fazer análise e você vai levar 6, 7 horas para fazer aquela análise então 150 reais dividido por 7 horas de trabalho a sua hora de trabalho vai ser muito baixa o seu valor de hora vai ser muito baixo vocês podem perguntar mas não podemos utilizar o valor da hora do profissional registrado em CLT que daí é mais barato chega aí por volta de 21 reais e 25 centavos né para quantificar isso não porque daí você não está o seu contrato para fazer análise ergonômica não é um contrato CLT é um contrato pontual é um contrato de prestação de serviço não é um contrato onde a empresa vai ter os encargos trabalhistas que depende de uma contratação tá então aí não dá para você utilizar o valor de hora de um salário do piso salarial do fisioterapeuta que hoje está em 2.500 2.600 reais mais ou menos para 30 30 horas semanais tá então vamos lá a gente chegou num primeiro valor que é o quanto que você vai cobrar por hora trabalhada que é 140 reais então chegou lá nos 280 reais tá agora quais são as outras despesas que você vai ter para realizar essa análise ergonômica do trabalho tá deixa eu só ver as outras os outros comentários a Daniela tem mais valor de nota fiscais exatamente Dani é isso aí que eu estou chegando agora tá então vamos lá você precificou e você conseguiu colocar que você vai levar duas horas para fazer avaliação e cada hora você teria que cobrar 140 reais aí você vai colocar aí qual que é o deslocamento qual que é a despesa de deslocamento que você vai ter até a empresa tá então a gasolina se vai ter pedágio se você vai ter que pagar estacionamento se você vai ficar o dia inteiro na empresa você provavelmente vai ou tem que acertar com a empresa se você vai ter que pagar alimentação ou não ah não eu tenho que ter alimentação eu não posso almoçar na empresa e tenho que ir em algum restaurante ali do lado tá então quanto que você vai colocar de alimentação então por exemplo se você vai fazer coloquei aqui uma sugestão 10 avaliações simples tá então você vai levar 2 horas cada avaliação seriam 20 horas de trabalho se cada hora de trabalho são 140 reais então o preço inicial para fazer isso seria de 2.800 reais só que daí você vai ter que colocar o combustível tá vamos falar que para fazer essa avaliação você vai precisar ir 2 dias na empresa e essa empresa é próximo de onde você está então vamos colocar que você vai gastar mais 45 reais de combustível tá ah daí você nesse percurso vai ter pedágio opa então eu tenho que colocar mais o valor do pedágio vamos colocar mais 15 reais de pedágio ah daí você não vai poder almoçar na empresa você tem que almoçar num restaurante vamos falar que por dia você vai gastar mais 15 reais de alimentação são 2 dias então tem mais 30 reais depois disso tudo você vai ter que imprimir e encadernar a análise ergonômica do trabalho então você vai ter mais o preço de encadernação e de impressão vamos colocar que seja por volta de 25 30 reais que você vai gastar para fazer essa avaliação aí você começa a chegar na precificação final da análise ergonômica do trabalho então lembra a gente tinha 10 postos simples a serem analisados cada posto eu ia levar 2 horas para fazer a avaliação então eu vou levar 20 horas para fazer a avaliação dos 10 postos eu estou cobrando 140 reais por hora que é o que o Cofito tem como referência para esse tipo de trabalho e vou começar a acrescentar as principais despesas que você enxerga que você vai precisar você vai ter para prestar esse tipo de trabalho deslocamento pedágio alimentação impressão chegou nessa nesse nesse valor final ainda tem mais os impostos muita gente acaba esquecendo de colocar o imposto e a hora que você passa o preço e deduz esse imposto você perde aí 13 10 15% dependendo de qual como a sua empresa está quanto de imposto sua empresa paga então fechou todo esse valor aí você vai colocar lá quanto de imposto que eu tenho no meu caso a minha empresa paga 13.33% então o valor total lá deu por exemplo calculando aqui chegou próximo a 2.900 reais 2.900 reais mais o imposto e daí você vai ter o valor final então vai chegar aí por volta de 3.300 3.300 3.300 vamos chutar aqui 3.300 reais 3.300 reais dividido por 10 postos então cada análise a ser realizada vai ser no valor de 330 reais então dessa maneira se você ir formando o preço dessa maneira vai ter menos chance eu fui ler o comentário aqui do Vitor na sua empresa quais atividades eu não entendi o que seriam essas atividades Vitor coloca aí pra mim eu respondo pra você tá mas agora perdi a linha de raciocínio enfim chegou lá o valor se você formatar o preço de toda essa na minha empresa quais estão descritas na minha é clínica de fisioterapia e serviços fisioterapêuticos tá a minha é relacionada a serviços fisioterapêuticos tá não é relacionada a questão de ergonomia não sei se é isso imagina não sei se foi isso que você perguntou se você perguntou Vitor tá até existem outras outros essa minha empresa na verdade assim ela veio de uma questão eu tinha uma clínica de fisioterapia então por isso que tinha o CNPJ e eu acabei trazendo pro serviço de ergonomia tá por isso que existem outras outras possibilidades aí também de você ter mas enfim voltando lá a hora que você começa a formatar ou a construir esse preço você corre menos risco de você conseguir de você passar um preço e depois você falar putz eu tô trabalhando pra caramba e eu não tô conseguindo ter nenhum retorno disso porque imagina só se você não não fez a visita técnica se você não conseguiu avaliar qual que era a demanda sua de trabalho se você não consegue determinar quanto tempo você vai levar pra fazer todo aquele trabalho se você não consegue saber quantas horas ou quanto você cobra por hora ou quais são as despesas que você vai ter nesse tempo todo você provavelmente vai passar um preço muito abaixo do que você deveria ou do que você poderia passar para esse mercado e daí acontece muito disso você fala assim ah mas eu tenho 10 avaliações vou passar 150 reais cada um e vou ter 1.500 reais de ganho ah não pra mim tá bom ok se pra você tá bom isso não sou eu que vou falar o contrário tá mas provavelmente pra você fazer essas 10 avaliações você vai precisar de 20 de 30 horas pra fazer aí você pega 1.500 tira o imposto tira todas as despesas e divide isso por hora você vai acabar ganhando 20 reais por hora então será que 20 reais por hora pra quem estudou 4 anos ah eu acho que deu uma pessoal acho que deu uma travada só me posicionem pra ver se se voltou 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 agora pra vocês só por favor coloque aí se voltou legal Dani obrigado bom enfim então imagina só se você acha que 1.500 reais valeria a pena pra fazer isso não sou eu que vou falar o contrário mas a hora que você começa a colocar todos esses custos todas essas despesas depois divide o ganho seu final por hora trabalhada talvez você ganhe 20 reais 15 reais a hora e que nem eu tava falando ah você teve 4 anos de formação você teve mais 1 ou 2 anos de especialização aí depois você tem que fazer outros cursos de extensão você dedica tempo você vai fazer um trabalho bom e mesmo assim você acha que esse valor vale a pena 20 reais 15 reais por hora tá então no mercado a gente tem isso acontece bastante disso o preço a pessoa não consegue construir o preço e o que a gente acaba tendo no mercado são competições totalmente desleais pra falar a verdade porque a gente acaba tendo valores muito baixos de pessoas que não sabem precificar não sabem dar valor ao seu trabalho ao seu conhecimento e outras pessoas que conhecem que sabem e daí fica essa briga essa discrepância tão grande na relação de precificação da análise ergonômica do trabalho então a gente está indo para a reta final aqui da live eu espero eu espero que conversando aqui com vocês trazendo uma noção de como eu faço pode ser que outras pessoas façam de outra maneira a precificação da análise ergonômica mas da maneira que eu faço e eu consigo trabalhar dessa maneira eu consigo vender o produto eu consigo vender o produto principalmente para quem enxerga valor no meu trabalho e é isso que eu acho que é o ponto principal lembrando a gente pode ser a pessoa que vai cobrar 1.500 reais ou a gente pode ser a pessoa que vai cobrar 4.000 reais vai depender muito do que você se vê como profissional do que você entende como valor na sua profissão do quanto você se dedica e o quanto você batalhou para conseguir chegar aonde você está então se você teve tudo isso você não vai querer ganhar 15 ou 20 reais por hora você vai se basear nos 140 reais e mostrar esse valor e querer ganhar esse valor tá vamos lá deixa eu ler algumas coisinhas agora aqui no final aqui tinha travado voltou opa muito bom ótimas dicas vivi colocou vai ficar gravado só conseguindo entrar agora sim vai ficar gravado eu deixo gravado lá no feed só entrar depois no feed muito bom Cláudia show Carlos mais uma vez muito bom ouvir obrigado Cláudia muito legal ter vocês aqui também espero logo a gente poder conversar novamente muito bom obrigado a Camila está colocando é sempre difícil precificar um bom trabalho que legal gente eu fico muito contente das pessoas dicas excelentes não só na precificação mas também na valorização do profissional de ergonomia exatamente a valorização do profissional de ergonomia se a gente não valorizar o nosso serviço se a gente não valorizar a nossa profissão ninguém vai valorizar todo mundo quer ganhar todo mundo quer comprar o mais barato só que a gente só a gente tem um nível de negociação abaixo desse nível de negociação a gente não pode não pode jogar o seu trabalho lá embaixo se você não valorizar não é o profissional que está comprando que vai chegar para você e falar assim ô Carlos ô fulano pô 150 reais você está cobrando para fazer um trabalho enorme não eu vou te pagar 800 tá beleza não é ele que vai fazer isso daí é você que tem que acreditar e você vai ter que cobrar tá excelente Carlos vamos valorizar nosso trabalho e ter concorrências mais leais é isso aí Dani concorrências mais leais acho que se todo mundo tiver essa questão de eu vou valorizar e eu sei precificar a nossa concorrência vai ser mais igual a gente não vai ter muita diferença obrigado professor Penteado outro profissional aí muito bacana muito parceiro e que se Deus quiser a gente vai estar fazendo uma live junto aí valeu Carlos parabéns por discutir um tema tão complexo tem muitos que evitam falar valeu Vitor brigadão pessoal três minutinhos vou encerrar antes muito obrigado por terem participado aqui junto comigo dessa live vai ficar gravada depois encaminhe para quem vocês acharem que é bacana assim a gente consegue formatar e precificar melhor e ter uma concorrência mais leal ok valeu boa noite até mais